A maior F-250 do planeta F-250 milingrosa supertran E do outro lado F-250 escandalosa Uma média estrutura jamais vista Quero andar no caminho da minha tela Dime que sou Dime que sou E conhecer a vida da minha família Aqui sou eu Aqui sou eu A maailao, a la la, a live lelabalala Cali deixe-e американá A pandeirão A mamãe, a la la Cali deixe-e американá A pandeira bem bem Becando em bandeira, becando em frente da O meu sorriso vai ser feliz Goalingala, old love Som ter dor a peuple Agora te eu l味保cá, te cobram em issued a não separar A circulando é ch재 da letra, sentir só la cura Te eu lurch, tu de vocês, gritada-se, parar Para curar casa etapa dada Quero gozar o caminho da minha terra Dime que sou E conhecer a vida da minha família Aqui sou eu Uma alunção especial para a galera da equipe Cleide Sanson Valeu Cleide Sanson Esse é o projetista oficial da F-250 Militrosa Super Truque A luz é da égua, alô Leigu Valeu Júlio Essa é a galera da equipe Cleide Sanson Vamos nessa então, assim ó É uma sede de alegria E uma história de valor Respira o calor Cheio de amor Ver o sol iluminando o mar E ver a natureza Que Deus nos dói Em cada segunda Quero gozar o caminho da minha terra Dime que sou Dime que sou E conhecer a vida da minha família Aqui eu sou eu Aqui eu sou eu Mãe lula, malibê-la-balabala Mãe lê-tê, lê-tê-tê-la Máfandé Mãe lula, malibê-la-balabala Mãe lê-tê, lê-tê-tê-tê-la Máfandé Tchau, tchau Tchau Tchau